Existe uma crença muito forte de que para praticar qualquer esporte que seja, é preciso suplementar carboidrato para dar energia, melhorar performance. Será mesmo? Nos últimos tempos a gente vem vendo um número crescente de artigos de alto nível sendo publicados, mostrando que atletas de alto rendimento podem extrair excelentes resultados ao restringir o consumo de carboidrato. É claro que existem casos e casos, existem estratégias específicas, a gente não pode generalizar. Mas o mundo vem generalizando o consumo do carboidrato, tornando o carboidrato essencial, e a ciência vem mostrando que não é bem assim. Acabou de sair do forno este estudo, foi publicado recentemente, que teve o objetivo de analisar a suplementação de carboidrato no treinamento de natação de 10 quilômetros. Para o estudo foram recrutados nadadores de elite, nadadores de alto nível. Claro que foram divididos em dois grupos, um grupo suplementou o carboidrato a cada 12 quilômetros e meio, e o outro grupo não suplementou nada. E o objetivo do estudo era avaliar a performance na natação, se algum grupo teria um tempo melhor, se seria mais rápido, e a percepção do esforço ao longo da prova. E ao final do estudo não foram detectadas diferenças significativas, tanto na velocidade quanto na percepção do esforço. O curioso é que a glicemia foi idêntica durante todo o teste dos 10 quilômetros, mas após o teste a glicemia continuou aumentando apenas no grupo que suplementou o carboidrato. E a conclusão do estudo? É claro, que a suplementação de carboidrato não melhorou a performance nem a percepção do esforço no treinamento intermitente de natação de 10 quilômetros. É claro que existem casos e casos, por um corredor de 100 metros, como o Zion Bolt, que durante 9, 10, 11 segundos o camarada dá vida numa explosão enorme para terminar a sua prova, o carboidrato pode ajudar bastante. Mas para quem vai nadar 10 quilômetros, por exemplo, não faz diferença. O que não se pode afirmar é que o carboidrato é essencial para a prática da atividade física. A ciência vem mostrando que é justamente o contrário. Existem casos e casos. Existem casos. Obrigado.